Gente, essa bola você compra no posto de gasolina, sabe? Bola assim, aquelas bolas de criança mole, é um real a bola, gente, eu fui pesquisar, vocês vão colocar e trabalhar com ela aqui nas costas, ó, na altura ali do sutiã, e vai colocar o bombom bem pra trás. O que eu quero que faça com essa bola? Isso aqui, ó, solta o peso um pouquinho lá, e volta neutro, não quero que feche, você já ficou fechado o dia inteiro, dá o tempo inteiro, vai lá e ó, tem gente que eu falo sempre, fica com a bola, trabalha com a bola nas costas um pouquinho, ó, aperta e volta. Eu tenho paciente com cifose, a hipercifose, super violenta, uma paciente de quase 90 anos, eu dei essa bola pra ela, ela não senta na poltroninha dela sem a bola nas costas, ela diminuiu as dores, ela tá andando mais reta, ela é corpundinha assim, bem assim, porque gente, isso alivia demais as costas, e você é obrigada a fazer um pouquinho mais de força, tá vendo? Ó, tá? E não é força, força, é uma força saudável pra sua coluna, você tá trabalhando, e aqui, ó, você acaba até esticando um pouquinho mais a parte do abdômen. Tô com a bola nas costas, pega, abre o braço, ó, aperta a bola, roda os braços pra fora, eu vou virar aqui na cadeia, ó, roda os braços pra fora, e volta. Ó, respira, e volta. Tchau, tchau.